Abertura Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like num vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por cortesia do nosso querido Bilal. Isto é o programa número 115. Por pouco vocês não tinham programa esta semana. Mas como eu melhorei um bocadinho, resolvi fazer a gravação do podcast para vocês. Sim, o podcast mais amado de todos os tempos, intitulado Bico Bilal, o tempo aqui na Amadora tentado porreiraço, tentado bom, já foi o Dia Internacional da Mulher, já foi Carnaval, enfim. Estamos todos bem, estamos todos melhores, isso ao que interessa. E agora, se a mais longas, se a mais demoras, vamos passar ao quadro Notícias Grotescas e roda a vinheta aí, faz sabor. Antícia grotesca desta semana, diz assim, faltou ao casamento e passou a noite na prisão após discussão. Really, nigga? O norte-americano da Flórida passou a calqueceria à noite de nupces na prisão, depois de ter partido de nariz com um murro a um homem que estaria junto ao local onde o casamento iria decorrer no último domingo. A 15 minutos de começar a cerimónia em Ocean Ridge, Jeffrey Alvord, de 27 anos, pediu a uma pessoa que se encontrava perto do local do casamento para se afastar, para não aparecer nas fotografias. O ofereceria 20 dólares para ele sair, mas o homem disse que só o faria por 50 anos. Convidados do casamento aproximaram-se para tentar acalmar uma situação que se estava a tornar tensa, mas o noivo acabou por responder com um soco no nariz quando o interlocutor ficou mais exaltado. Quando a polícia chegou ao local, deteve o suspeito que acabou por faltar ao casamento e passar a noite na prisão, sob a acusação de agressão. Foi libertado na segunda-feira seguinte, depois de pagar uma fiança de 3 mil dólares, cerca de 2.670 euros, e casou nesse mesmo dia. Antes que me esqueça, o link para a notícia vai estar aqui em baixo na descrição, como é a panagem deste nosso querido e amado podcast. Agora um pequenino documentário. O meu, tu perdes a noite de menúpsias por causa da murro num gajo. Se ele diz que só saía por 50 dólares, dava-lhe 100. Ok? É simples. Não há nada que enganar. Porquê que parar à prisão por causa de dar um murro num tipo? Por causa de 20 ou 50 dólares? Hum? Porquê? Aliás, se eu fosse a não fazer essa hora para a base, seja muito grosso. É verdade. Era isso que se fazia. E depois é assim, e tinha de ser nos Estados Unidos, não podia ser na Austrália, na Inglaterra, em França, nem a lá de nenhum. Tinha de ser mesmo nos Estados Unidos. Não é verdade? É verdade, senhor senhor. O que é que a gente está a fazer, não é? Pois. E por causa desta notícia grotesca, quero pedir a toda a gente uma salva de palmas, por favor. E agora vamos ao quadro Frase do Dia. Aquele quadro Zé, que todos vocês gostam de ouvir, e diz assim, tudo o que tem um começo tem um fim. A vida como um ciclo de inícios e fins. Existem fins que não desejamos, mas eles são inevitáveis. Nós temos de os enfrentar. É o que se chama ser humano. É bonita. Mas acho que isso é do Jack Black. Quando anjos caem do céu, tornam-se demónios. Ah, essa é do Vicious. Essa é do Vicious. Seja humilde para admitir os seus erros. Inteligente para aprender com eles. E maduro para os corrigir. Sim, senhor. Essa é boa. Seja humilde para admitir os seus erros. Inteligente para aprender com eles. E maduro para corrigi-los. Sim, senhor. É muito bonito. Agora, a primeira frase, aquela que diz, tudo o que tem um começo tem um fim. Essa é boa. Essa é mesmo muito, mesmo muitíssimo boa. Essa até dá-me vontade a dar parabéns. Pronto, já dá-me vontade a dar parabéns. Quando os anjos caem do céu, tornam-se demónios. Vê-se-lhe-se. É. E no capítulo 10 da novela Ratatouille. Por acaso, foi no mesmo sítio. Foi numa igreja. Só que um deve ter sido em Marte. E outro foi em Famões, se não me engano. É, é isso é. E por causa da nossa querida frase do dia do Vistis, quer pedir a todos uma salva de palmas, por favor. Porque agora, vamos passar ao quadro Pergunta que eu respondo. Pergunta que eu respondo àquele quadro que vocês que não têm conhecimento sobre alguma coisa arriscam-se a ouvir aqui neste podcast e ficar a conhecer. Então é assim. O que é o desvio padrão? O desvio padrão ou o desvio padrão populacional normalmente representado pela letra grega delta é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória. O termo possui também uma acessão específica no campo da estatística na qual também é chamado de desvio padrão amostral. Normalmente apresentado pela letra latina indica uma medida de dispersão dos dados em torno de média amostral. Quem está no décimo ano sabe o que é isto. Quem não está ardeu. O que é o teorema de Napoleão? Ah, aliás, antes de passarmos ao teorema de Napoleão, o desvio padrão da forma vai estar aqui em baixo para vocês verem o que é que é. O teorema de Napoleão geralmente atribuído a Napoleão Bonaparte que o teria enunciado em 1787 consiste em projetar um triângulo qualquer e cada lado desse triângulo forma um triângulo equilátero. Contudo, marcado o ortoceno de cada triângulo e juntando os pontos sempre se obterá um triângulo equilátero. A diferença na área destes dois triângulos é igual à área do triângulo original. Morri! Não perceberam nada? Não se preocupem que vai aparecer aqui. Aliás, deve estar a aparecer. O que é o Premiere Software? O Adobe Premiere Pro é um programa de computador da empresa Adobe Systems que é empregado para a edição de vídeos profissionais. Há muitos cursos de aprenda Premiere assim, assado. Venha para o meu curso de Premiere que eu ensino. Ok? Há quem queira ir. Tudo bem. Mas a pessoa a pessoa com calma e ver e testar consegue ir lá sozinha. Foi assim que eu consegui fazer. Aliás, este podcast é feito com ele. E que o primo me deu o Adobe Audition. Ok? Pronto. E por causa do Teorema de Napoleão que é um teorema muito marato muito louco mesmo em geometria que há a pedir a todos uma salva de palmas. Por favor. Obrigado. 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 E agora vamos passar ao quadro O que é fixe? O que é chips? O que é fixe? O que é chips? Esta semana diz assim Fixa é estar à leireira e chips a estar com frio. Exato. Especialmente quando a gente chega à casa dá uma tempestade do caneto ficamos todos molhados e queremos aquecer e não conseguimos. É. Sei como é que é isso. Fixa é receber presentes chips é levar com os patinhos. Exatamente. Porque todos nós gostamos de receber presentes mas ninguém gosta de levar com um par de patinhos. Aqui levar com os patinhos para aqueles que não sabem o que é a expressão é ser corrido da vida de alguém. Normalmente de uma mulher ou de um homem. Fixa Cowboy Bebop chips é Star Wars. Exato. Pelo menos o Cowboy Bebop é anime é um anime que nos é animado o que lhe dá muita liberdade de movimento. O Star Wars como é feito com pessoas carne e osso deviam ter mais um bocadinho de cuidado em termos científicos. O Cowboy Bebop escapa porque é uma coisa translocada. Agora o Star Wars e dou-vos uma dica aqueles barulhos dos disparos das naves no Star Wars se fosse como deve ser vocês não ouviam nada porque no espaço não há som. Ouviram o canhão a disparar? Não ouviram para não? não sei porque no espaço não há som. É verdade. E pelo menos no Cowboy Bebop acho a coisa é diferente. A propósito um dia deste eu vou te fazer um vídeo talvez lá mais para o frão com 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 10 fatos ou 20 fatos sobre a novela Ratatouille que vocês se calhar vão gostar. Com curiosidades que na novela fica assim por cima. Está bem? boa. Quero pedir a toda a gente uma salva de palmas pelo nosso querido Cowboy Bebop. e agora vamos passar ao quadro Piadas tonadas daquele quadro louco que vocês gostam muito e riem-se de piadas tão secas tão secas que não sabem bem de que é que se riem mas riem-se há mesmo. Então é assim sabem porquê que se diz que estes senhores fazem bem aos olhos? Não. Vocês nunca viram um coelho com óculos ou não? O homem encontrou o seu amigo na rua e diz isso igualzinho à minha sogra a única diferença é o bigode. Mas eu não tenho bigode mas tenho a minha sogra. É pesado. A sogra de um homem morreu e o seu amigo pergunta o que fazemos? Enterramos ou cremamos? Os dois não podemos facilitar. O quê? Está na hora dela? Está sim senhor está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille centésimo décimo quinto capítulo da novela mais louca mais chanfrada de sempre intitulada Ratatouille já estive a ver já estive a ver aqui a novela e ela está interessantíssima Oh mestre Oh mestre musica aí por favor Obrigado Centésimo décimo quinto capítulo da novela não se esqueçam o que é o que é rano onde fica come-se bebe-se nada disso rano é um planeta fora da via lacteia localiza-se na postelação de Sigeno ou seja está bem perto da terra a estrela está a 1400 anos-luz de distância do nosso sistema solar mas como a Ratatouille é bastante rápida e potente facilmente chega ao planeta em pouco mais de dois meses o planeta rano aparece diante dos olhos dos nossos amigos era uma terra 2.0 as cores que aparecem logo azul castanho e verde parece ser um planeta lindo mas mesmo lindo mesmo precisa começar a receber informações dos sensores da Ratatouille e são impressionantes o que descobre aquele planeta leva 385 dias terrestres para orbitar a sua estrela é 60% maior que a terra mas encontra-se dentro da zona habitável conservadora da sua estrela-mãe é um planeta rechoso com a sua gravidade ser duas vezes a da terra é mal para o nosso comandante entra a publicidade está gostada da nossa programação está ótimo agora vai fazer o seguinte vai fazer pausa no programa vai aonde está a dizer inscrever-se clica nesse botão vermelho e depois clica no sininho que está ao lado depois deixa o like eu espero está bem? ah eu estou à espera vá já está? ótimo porreiro agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco e mais amado do universo o podcast Bicu Bilal pode voltar a dar play de volta a novel soa o alarme dentro da nave dos nossos amigos a nave estava com uma alvaria então num planeta próximo a nave a terra e o que há lá deixa os nossos amigos de cascaído uma oficina em pleno espaço aparece lá uma criatura com perto de dois metros de altura e pergunta aos nossos amigos o que se passava no português fluido e sem sotaque José tenta explicar o que aconteceu e então a criatura pergunta vocês são da terra não são? sim porquê? deslizam devem ser os únicos que usam ainda reatores nucleares como combustível estão muito atrasados qual é o último grito combustíveis? pergunta José pela intergaláctica todas as naves devem usar um combustível plasma de Neptuno hum? temos de ir a Neptuno buscar? diz Jorge não não é preciso o plasma vem entre todo o universo o que pode fazer? pergunta 12 posso ligar o depósito e ligá-lo ao vosso distribuidor da nave assim vocês ficam com o nuclear para reserva e o plasma como combustível principal então criatura diz-se que o plasma quase perpétuo os nossos amigos perguntam como assim? o plasma é composto por seres unisolares que se multiplicam vocês devem saber como é isso não é? então esses seres ao se multiplicarem provocam um fenómeno que cria plasma e esse plasma é um produto limpo não poluente e podem dar um universo sem ter problemas ou a polícia universal e quando custa essa brincadeira pergunta a Nikita já toda fula com aquela conversa um milhão de zoolongs montagem do sistema mão de obra mais o combustível quanto é que é isso em euros? Rita pesquisa e descobre que um milhão de zoolongs vale um euro diz a Júlia que fica extremamente feliz e diz 5 euros dá para alguma coisa? com certeza minha senhora diz a criatura aceita em euros? pergunta a Júlia sim diz a criatura aqui está o valor obrigado minha senhora diz a criatura quero e portanto além do combustível oferecido mais 4 muito bem a criatura facilmente efetua o trabalho e a nave começou a trabalhar lindamente e mais sedenciosamente que anteriormente afinei-vos o motor da nave coloquei-vos amortecedores para evitar muito balanço e o vosso depósito de plasma dá para os próximos sei lá um bilhão de anos o vosso depósito é 500 por 250 por 250 metros está cheio até o topo obrigado por tudo dizem os nossos amigos quase entrar na Ratatouille de nada terráqueos diz a criatura voltem quando quiserem que façam-nos conto para a próxima e assim a nossa amada nave majestosa Ratatouille seguiu-me em direção ao rumo previamente destinado RAN e este foi a novela mais louca mais berusquenta mais chanfrada de sempre intitulada Ratatouille foi centésimo décimo quinto capítulo da novela eu quero pedir a toda a gente uma salva de palmas por favor e por isso não percam o próximo episódio porque nós também não e o que é que vai acontecer para a semana boa pergunta mas vocês é que vão escrever o que é que vai acontecer para a semana porque vocês é que decidem o que é que vai suceder porque nós aqui simplesmente lemos a novela não fazemos a novela lemos a novela e vocês como decidem o que vai acontecer vai ser a novela mais incrível de todos os tempos porque agora vamos passar ao quadro Ima do Amor o Ima do Amor desta semana diz assim a minha prima é muito fofinha a minha também é a tua informação a minha também é muito fofinha tenho uma amiga que é uma brasa epá é mano apresenta lá essa amiga amo o meu pai já já está está-se eu tenho a saudade eu tenho a saudade do meu pai tem pena não estar aqui pois se ele estivesse aqui eu acho que ele entraria aqui no podcast ele ajudaria aqui a fazer o programa pelo menos uma segunda voz aqui no podcast seria interessante está bem porque agora vamos passar ao quadro Pocahontas o momento filosófico e exato já estamos no Pocahontas momento filosófico tema inteligência subtema inteligência na psicometria inteligência QI e factor G parece uma coisa muito complicada parece mas com calma nós vamos lá a despeito das várias definições para a inteligência que vimos na semana passada a abordagem mais importante para o entendimento desse conceito ou melhor a que mais gerou estudos sistemáticos é baseada em testes psicométricos de isso o tema inteligência na psicometria o fator genérico medido por cada teste de inteligência é conhecido como G é importante deixar claro que o fator G criado por Charles Spirman é determinado pela comparação múltipla dos itens que constituem um teste ou pela comparação das pontuações em diferentes testes portanto trata-se de uma grandeza definida relativamente a outros testes ou em relação aos itens que constituem um mesmo teste e depois a gente volta cá atrás isso significa que se um teste for comparado a um determinado conjunto de outros testes pode-se mostrar mais ou menos saturado em G do que se fosse comparado a um conjunto diferente de outros testes um exemplo um teste como G36 que é um teste de matrizes se comparado a testes como Raven Cattel G38 e similares ficará mais saturado em G do que se for comparado a testes como Waze Binet Dat Sat CRE ACT que incluem mais conteúdo verbal e aritmético com relação ao G interno do teste um caso como o Raven Standard Progressive Matrix em que os itens apresentam pouca variabilidade de conteúdo tendo a apresentar um fator G mais alto do que um teste como o Waze 3 que é constituído por 14 subtestes com conteúdos bastante distintos portanto o fator G não tem sentido absurdo inteligência que I e fator G são conceitos distintos a inteligência é o termo usado no discurso comum para se referir a habilidade cognitiva porém é uma definição geralmente vista como muito imprecisa para ser útil num tratamento científico do assunto o quociente de inteligência que I é o índice calculado a partir da pontuação obtida em testes nos quais especialistas incluem as habilidades que julgam compreender as habilidades conhecidas pelo tempo pelo termo inteligência também podia ser tempo que a pessoa demora a resolver o teste não é? Podia é uma quantidade multidimensional um amálgama de diferentes tipos de habilidades sendo que a proporção de cada uma delas muda de acordo com o teste aplicado A dimensionalidade das pontuações de QI pode ser estudada pela análise fatorial que revela um fator dominante único no qual se baseiam as pontuações em todos os possíveis testes de QI Esse fator que é uma construção hipotética é chamado G ou é algumas vezes chamado de habilidade cognitiva geral ou inteligência geral De acordo com a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural do psicopedagogo Reuven Feuerstein tinha de ser alemão Só pode ser alemão este gajo Todo ser humano com dificuldades de aprendizado em qualquer fase da sua vida pode ter a sua inteligência amplificada isto daria a qualquer indivíduo a capacidade de aprender Nas propostas de alguns investigadores a inteligência não é só uma só mas consiste num conjunto de capacidades relativamente independentes O psicólogo Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas identificando sete diferentes tipos de inteligência lógico-matemática linguística espacial musical cinemática interpessoal e interpessoal mais recentemente Gardner expandiu o seu conceito acrescentando à lista a inteligência naturalista e a inteligência existencial O quadro que eu pus na semana passada deve estar a aparecer aqui agora deve estar a vê-lo ótimo se não a culpa é da edição Daniel Coleman e outros investigadores desenvolveram o conceito de inteligência emocional e afirmo que esta inteligência é pelo menos tão importante quanto a perspectiva mais tradicional da inteligência a inteligência emocional proposta por Coleman pode ser visualizada nas inteligências intrapessoal e interpessoal propostas por Gardner os proponentes das teorias de múltiplas inteligências afirmam que a teoria G é no máximo uma medida de capacidade académica os outros tipos de inteligência podem ser tão importantes como a G fora do ambiente de escola conforme foi dito acima qualquer que seja o nível de abrangência de um teste ou de vários testes haverá um fator principal G que explica grande parte da variância total observada na totalidade de IT ou na totalidade de testes se forem elaborados sete oito ou nove testes para ferir as sete oito ou nove inteligências ficará patente que desse conjunto também emerge um fator geral que representa talvez mais de cinquenta por cento da variância total se fossem considerados os sete e vinte tipos de inteligência propostos por Guilford também haveria um fator comum G que poderia explicar grande parte talvez cinquenta por cento ou mais da variância total de todas as habilidades inteligências outro detalhe a ser considerado é se o fator G é o fator principal por definição significa que é neste fator que mais estão saturados os itens ou os testes considerados logo os demais fatores H I J e por aí fora respondem por uma quantidade menor da variância total ou seja os demais fatores não podem ser individualmente tão importantes quanto G mas podem em conjunto ser mais importantes explica maior parte da variância total do que G também é importante destacar que isso tudo é quantificável mediante o uso de um método estatístico multivariado chamado análise fatorial agora vamos falar sobre as controvérsias porque isto é tudo este tema tem uma controvérsia aliás tem várias controvérsias alguns temas controversos no estudo da inteligência são a relevância da inteligência psicométrica com o senso comum da inteligência os limites da aplicação de testes psicométricos em indivíduos de culturas não ocidentais ou iletratos a importância da inteligência no dia a dia e o diagnóstico da deficiência mental e o impacto dos géneros e do ambiente na inteligência humana ok primeiro para estudar a inteligência há um conjunto de não é bem preconceitos nem preconceitos nem não sei porque falha mas há coisas que têm que se ter em mente primeiro qual é o impacto do ambiente e dos géneros daquele grupo na sua inteligência não é por acaso que povos bantos têm uma capacidade para sobreviver em determinado clima que um povo do deserto não tem e vice-versa e vice-versa um tuaré que safa-se muito bem no deserto se porem lá um banto o banto fica à rasga fica pura e simplesmente desesperado porque não está habituado àquele ambiente àquele clima àquela enfim àquela vivência importância da inteligência e o diagnóstico da deficiência mental é um tema altamente controverso no estudo da inteligência e isto viu-se nomeadamente na Alemanha nazi na Alemanha nazi ok o tipo parece que é normal mas vamos lá fazer um teste talvez começam a fazer o teste e aí pera 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 e que estes gás mandavam para a Câmara de Gás é verdade os limites da aplicação de testes psicométricos em indivíduos de culturas não ocidentais ou eletrados ou seja ao vocês fazer um teste psicométrico em indivíduos que não pertence a sociedade ocidental o estudo vai ficar aviazado e se fizerem também indivíduos eletrados isso então não dá nada isso então não dá nada e a relevância da inteligência psicométrica com o senso comum da inteligência ou seja aqui é um ponto muito importante que é usar o senso comum para definir o que é que é a inteligência eu acho que eu disse a semana passada porque para a semana vai haver um tema eu acho que eu vos disse a semana passada que a diferença entre conhecimento e sabedoria é saber e ter conhecimento que o tomate é uma fruta e sabedoria é saber que ele coloca-se na salada ok pronto o fato do senso comum definir a inteligência com base em certos pressupostos já enraizados vai dar azo que vai dar azo a que muitas vezes cometa-se erros por exemplo se vocês lembrarem-se da imagem anterior aquele quadrozinho das múltiplas inteligências existem 7, 8, 9 inteligências 7, 8, 9 inteligências posso estirar muito racional só há uma o resto lixo o resto é lixo porque para o sistema educacional só interessa é lógica ou matemática não é nada o resto dane-se ah isso não adianta saber música ah isso não adianta saber o que é pintar o que é essa meditação isso não te interessa para nada não às vezes 5 minutos de meditação é o suficiente para a pessoa sentir bem é isso que muita gente esquece e a maior parte dos nossos como é que eu dizer pedagogos entre aspas esses que falam muito na televisão muitos deles eu duvido que tenham filhos não é bem mal mas eu duvido porque se tivessem saber exatamente aquilo que a criança queria e não estar a teorizar vamos fazer assim vamos fazer assado vamos fazer frito vamos fazer cozido dante-se perguntem às crianças como é que elas cantem perguntem aos pais comuns às mães comuns o que é que eles cantem está bem façam isso vocês são capazes de ter uma surpresa agora voltando atrás aqui a a inteligência uma psicometria a respeito de várias definições para a inteligência abordagem mais importante para o entendimento desse conceito é baseado em testes psicométricos ou seja para entender melhor segundo alguns indivíduos para entender melhor a inteligência o que é que é a inteligência a melhor a abordagem e a abordagem mais importante para entender o que é que é a inteligência é baseado em testes psicométricos ok a criança não é capaz de resolver uma conta então para vocês ela é burra é isso eu por exemplo eu não gostava de matemática eu não gostava de matemática porque achava aquilo pirou-se quando começam a pôr letras ao pé de números estragou tudo a compensação eu gostava de geometria que é uma coisa mais prática ah não mas quem gosta de geometria gosta de matemática dane-se eu gosto de geometria porque geometria tem uma régua tem um esquadro tem um compasso tem um lápis e uma caneta faço os desenhos devido conforme há até fórmulas matemáticas mas não tem complicação geometria é simples vocês é que complicam as coisas continuando o fator genérico medido por cada teste de inteligência é conhecido como G ou seja a teoria G isso depois se calhar a gente falará nisso mais adiante é importante deixar claro que o fator G criado por Charles Spirman é determinado pela comparação múltipla dos itens que constituem um teste ou pela comparação das pontuações em diferentes testes ou seja faz uma carrada de testes um batalhão de testes ou uma criança ou uma pessoa falcarença pronto é uma pessoa e é assim se não tiver aquilo que eles acham que é o normal a pessoa está tramada ou consideram a pessoa como é diz aqui com deficiência mental ou ou é boa isso significa agora reparem bem trata-se de uma grande definida relativamente a outros testes ou em relação aos itens que constituem um mesmo teste lá está lá está isso significa que se um teste for comparado a um determinado conjunto de outros testes pode mostrar-se mais ou menos saturado em G ou se fosse comparado conjunto diferente de outros testes eu aqui nem sequer vou entrar em detalhe porque isto é muita confusão isto é assim vocês têm um conjunto de testes e podem ter num teste os 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 itens de todos os testes num só compreendem? vocês podem ter os itens de todos os testes num só pois compara-se é como aqueles testes da primária que fazia ali na quarta classe que no mesmo teste falávamos de português história geografia matemática e ciências no mesmo teste falávamos de português geometria matemática história ciências não é nada porque achavam que isso era importante não é o resto e a gente tinha aulas de educação musical e nunca nos perguntaram nada com relação ao g interno do teste no caso do Raven Standard Progressive Matrices em que os itens apresentam pouca variabilidade de conteúdo tenta apresentar um fator g mais alto do que um teste como o S3 não sei o que é o S3 mas é assim isto que é constituído por 14 subtestes com conteúdos bastante distintos portanto o fator g não tem um sentido absoluto quer dizer além de não ter sentido absoluto 14 subtestes dentro de um teste é para matar uma pessoa é para levar uma pessoa a maluqueira podem crer isso é mesmo para levar a pessoa a ser doida varrida pura e simplesmente o quociente de inteligência e o fator g são conceitos distintos e aqui é a coisa que começa a ficar mais interessante a inteligência é o termo usado no discurso comum para se referir à habilidade cognitiva contudo é uma definição geralmente vista como muito imprecisa para ser útil em tratamento científico do assunto aí estamos todos de acordo então o que é que eles o que é que eles fizeram criaram o quociente de inteligência que é o índice calculado a partir da pontuação obtida em testes nos quais os especialistas incluem as habilidades que julgam compreenderam as habilidades conhecidas pelo termo inteligência sabe aquele teste aqueles testes de KI de 0 a 5 não de 1 a 5 o que é que acha tá 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 agora em pontuação 5 vocês têm o valor vale tantos pontos pontuação 5 não valor 5 no valor 5 tem tantos pontos no valor 1 tem tantos pontos e agora soma e vejam quanto é que é e depois conforme dá soma ah eu tenho tenho 180 de não sei quantos tenho 120 eu tenho 50 se eu 50 eu me caralho é uma criança de 3 anos essa inteligência pronto é baseada e calculada a partir da pontuação obtida em testes nos quais procedimentos incluem as habilidades que julgam compreender as habilidades conhecidas pelo termo inteligência é uma quantidade multidimensional o que é que é o bom e o bonito é um amálgama de diferentes tipos de habilidades sendo que a proposição de cada uma delas muda de acordo com o teste aplicado ou seja podem ser igual a dimensionalidade das pontuações do teste de QI pode ser estudada pela análise fatorial que revela um fator dominante único no qual se apresentam as pontuações em todos os possíveis testes de QI ou seja quanto mais respostas no número 5 tu deres mais é um tipo de pessoa teres mais um tipo de inteligência quanto mais respostas no valor do valor 1 és outro tipo por aí adiante esse fator que é uma construção hipotética geramado G é chamado G ou é algumas vezes chamado habilidade cognitiva geral ou inteligência geral eu não sei eu acho que isto vocês são malucos e depois temos a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural de Roy Van Voelstein todo ser humano com dificuldade de aprendizagem em qualquer fase da sua vida pode ter a sua inteligência amplificada isto teria a qualquer indivíduo a capacidade de aprender é por isso que há pessoal que mesmo depois de sair da universidade e deixar de estudar consegue ainda continuar a aprender coisas eu por exemplo eu aprendi a trabalhar com cinema 4D quando para mim há 5 ou 6 anos atrás era impensável saber trabalhar com cinema 4D a 3 dimensões ou editar um vídeo ou editar um podcast eu nem pensava mas eu aprendi qualquer um pode aprender David Goleman e outros investigadores desenvolver o conceito de inteligência emocional e afirmo que esta inteligência é pelo menos tão importante uma perspectiva mais tradicional de inteligência exato porque a emocional pode ser visualizada nas inteligências intrapessoal e interpessoal por voz por Gardner e Gardner dá um como é que eu vou dizer dá um boom nisto tudo Howard Gardner desenvolve a teoria das inteligências múltiplas identificando 7 tipos de inteligência como eu já vos disse lógica ou matemática que é a única que o sistema de ensino utiliza linguística que a pessoa pode ter capacidade para aprender línguas a musical que a pessoa tem ouvido para a música e sabe escrever aquela música cinemática intrapessoal e interpessoal mais recentemente ele acrescentou duas inteligência naturalista e inteligência existencial os proponentes das teorias de múltiplas inteligências afirmam que a teoria é no máximo uma medida de capacidade académica ou seja a teoria G é no máximo uma medida de capacidade académica os outros tipos de inteligência podem ser tão importantes como a G fora do ambiente de escola conforme foi dito acima qualquer que seja o nível de emergência de um teste ou de vários testes haverá um fator principal G que explica grande parte da variância total observada na totalidade de itens ou na totalidade de testes quer dizer seja qual for o nível de abrangência de um teste há sempre um fator principal que explica a grande parte da variância total observada na totalidade dos itens ou na totalidade dos testes pode ser tudo bem sim senhor mas há um fator que vai ficar comum em todos os testes que vocês fizerem e esse teste e esse fator nos vários testes vocês não vão saber mas o professor o pedagogo o psicólogo infantil sabe o psicólogo infantil não me referi a crianças pode ser o outro psicólogo o psicólogo normal ou o psiquiatra pode desevê-se-lhe a descobrir se há algum problema se forem feitos 7 a 9 testes para oferecer 7 ou 9 inteligências fica patente que desse conjunto também emerge um fator geral que representa talvez mais de 50% da variância total se fossem considerados os 120 tipos de inteligência propostos por Gilford também haveria um fator comum G que poderia explicar grande parte talvez 50% ou mais da variância total de todas essas habilidades ou inteligências Gilford diz que há 120 tipos de inteligência o Garner diz que há 9 ok um outro detalhe a ser considerado é que se G é o fator principal por definição significa que é neste fator que mais estão saturados os sintentes ou testes considerados logo os demais fatores H e J respondem por uma quantidade menor de variância total ou seja os demais fatores não podem ser individualmente tão importantes quanto G mas podem com o conjunto ser mais importantes do que G ou seja os fatores H I J K PL por aí fora podem responder por uma quantidade menor de variância total ou seja os demais fatores não podem ser individualmente tão importantes quanto G mas em conjunto se a gente pegar em todos e somar e juntar tudo quando comparado com G podem ser mais importantes e explicar a maior parte da variância total do que G também é importante destacar que isso tudo é quantificável mediante o uso de um método estatístico multivariado chamado análise factorial ou seja estatística isto tudo pode ser feito por base estatística e depois da barraca não é? é e este foi o quadro Poccaontas momento filosófico tema inteligência sub tema inteligência na psicometria quociente inteligência e fator G e controvérsias quer pedir a todos uma salva de palmas por favor e agora é hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio diz os nossos estúdios então quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários a baixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like joinha whatever porque assim estamos a dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça maratona porque não há mais nada para fazer a aldeia chata o chefe é enfadonho vai ficar preso em tránsito durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal tchau 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 tchau